Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdely Juni, mais um vídeo Pessoal, estou aí postando o resultado para vocês, tá? Da televisão, está aí funcionando a televisão do cliente, 29 polegadas Que chegou aqui para a gente, sem estar ligando Então está aí, a TV já funcionando, agora vai ficar aqui no teste Pelo menos umas 2 ou 3 horinhas Para a gente poder passar para o cliente, beleza? Vamos lá, foi trocado aqui então, esses dois capacitores aqui Foi um 160 por 100, como eu não tinha um de 160, botei um de 250 por 100 A voltagem pode ser maior ou igual, beleza? Só que o microfarad tem que ser igual E esse outro aqui, perdão, aqui é um 160 por 47 Eu botei um de 250 por 47, não tem problema E aqui foi um de 160 por 100, é Aqui eu botei lá, foi 250 também, é A voltagem pode ser maior, não tem problema Então eu troquei esses dois capacitores aqui, já estavam esgotados já É de praxe a gente trocar eles, beleza? Então retirei a solda fria Fizemos a ressolda da placa em geral Fizemos a manutenção, poeira Limpamos ela toda direitinho E está aí, a televisão já funcionando perfeitamente, beleza? Então pessoal, vocês que estão gostando dos vídeos Já clica, compartilha, se inscreva no canal Então todas as TVs de tubo aqui, a gente já consertou todas Ontem foi essa, o cliente vai vir buscar hoje Essa daqui entrou ontem, consertei hoje Hoje também já está indo embora Agora falta só essa daqui Essa daqui, esse aqui é o defeito dela Eu até anotei aqui, ó É um BU808DFI Essa daqui não está ligando, não está nem acendendo o standby Então o defeito está aqui, ó Esse BU aqui, que eu vou ter que trocar E essa daqui, fazer uma manutençãozinha nela também Essa daqui vai para vender Então já, quatro TVs de tubo aí Que a gente já está finalizando aqui Beleza pessoal? Então continue com a gente Se inscreva no canal Se você goste de eletrônica Temos aí uma apostila de conserto de TV Vale a pena você adquirir o nosso e-book São 80 páginas de puro conhecimento Para você adquirir E apenas R$ 9,90, beleza? Nós enviamos pelo zap ou e-mail Então vale a pena você adquirir O arquivo em PDF Depois você vai ter a oportunidade de ver no celular Se quiser imprimir, você pode imprimir Beleza? Então está aí Mais dicas que a gente for disponibilizar A gente faz outro vídeo Então continue com a gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo